Olá, estamos aqui em mais um C.R.A. Entrevista e desta vez nosso convidado é o administrador Leocir Dalpai, presidente em exercício do C.R.A.R.J. e autor do livro Governança Corporativa, Teoria e Efeito nas Empresas. Tudo bem, Leocir? Tudo bem, bom dia a todos, meu cumprimento a todos. É uma satisfação estar aqui realizando esse programa junto com vocês e estou à disposição para responder as perguntas sobre meu livro, sobre minha vida profissional, o que interessar aos ouvintes que estão nos assistindo. Vamos conversar então um pouquinho sobre governança corporativa, que é um tema que está sendo muito falado. É o meu tema, né? É, o seu tema. No início do seu livro você faz uma trajetória bem preparada, epistemológica da governança corporativa, né? Principalmente a partir dos anos 90. Como a gente pode definir a governança corporativa nas organizações atuais? A definição da governança corporativa, obviamente, tem a ver com a sua origem, com a epistemologia da governança. E a governança surge a partir do momento em que a empresa, os proprietários da empresa, por gigantismo ou por outras razões, se afastam da gestão do dia a dia. Então ocorre uma ruptura entre a propriedade e a gestão da empresa. Para fazer com que o executivo cumpra o seu papel, e trabalhe no interesse dos proprietários da organização, surge o conceito da governança corporativa, que nada mais é do que os proprietários da empresa continuarem no gerenciamento estratégico da empresa, ou seja, continuarem donos da gestão da empresa. E então a governança corporativa surge como instrumento de planejamento, controle e monitoração da ação dos executivos nas organizações. E no seu entendimento, quais são as principais estruturas de governança corporativa para que uma organização possa ter sucesso? Vinda do conceito, nós percebemos que há uma diferenciação entre a gestão da empresa e a parte executiva da empresa. Ou seja, há um afastamento entre os proprietários da empresa e a operação da empresa. Então essa é a principal razão da existência da governança corporativa. E quando isso ocorre, nós vamos perceber que há uma necessidade nesse novo contexto de que o executivo principal da empresa não seja o mesmo executivo do Conselho da Administração. Então a primeira razão é esse afastamento. Então a estrutura central da governança corporativa, ela sempre, ela em principia pela existência do Conselho da Administração. E acima dele, do Conselho da Administração dentro da estrutura, está a autoridade suprema das assembleias, dos acionistas, é que decidem então os destinos da organização. Então basicamente esses são os dois principais componentes desse sistema. Agora, óbvio que junto a eles há vários comitês e comissões, por exemplo, da auditoria, da auditoria independente, de recursos humanos e outros tantos. Mas todos eles sempre centrados no Conselho da Administração. Então o Conselho de Administração, ele tem um papel vital dentro do contexto da governança corporativa. Importantíssimo, importantíssimo. A governança corporativa, então ela surge trazendo no seu bojo alguns princípios, por exemplo, de transparência, tratamento igualitário entre os sócios, de responsabilidade cooperativa, de cumprimento das leis, ou seja, de se tornar algo mais ético, mais transparente, para que as pessoas tenham confiança no mercado, tenham confiança na empresa. E hoje você tem como, na estrutura brasileira, destacar alguma ou algumas empresas que trabalham de forma forte o Conselho de Administração? Até por imposição legal, nós já temos esses Conselhos de Administração em todas as empresas SAs. Agora, quando você fala em governança corporativa, tem algumas práticas adicionais que elas são voluntárias. Então, por exemplo, separar esses dois órgãos, ele não é obrigatório. Separar o Conselho da Administração da Diretoria. E nós temos várias empresas que fazem isso. Vale, todas as empresas grandes têm essa estrutura já de governança corporativa. Preparada. Preparada, atuante. E, em linhas gerais, qual a influência da Lei Sarbanes-Oxley na governança corporativa atual? A lei, essa conhecida Lei Sarbanes-Oxley, é um deputado e um senador dos Estados Unidos, inverso, né? E Sarbanes-Oxley. Aí se chama essa Lei de Sox. Essa lei, ela começa a ser estudada, começa a ser criada a partir de 97, depois daqueles grandes escândalos corporativos que tivemos nos Estados Unidos. E para que o mercado voltasse a ter confiança nas empresas, principalmente o acionismo, o mercado acionário, era necessário que se criasse uma legislação rígida e que controlasse as organizações. Você veja bem que a maioria dos problemas que ocorreram nos Estados Unidos, ocorreram por dados fraudados. Então, imagina, a maneira mais fácil, ou mais saudável, ou mais barata de você conseguir recursos para manter a sua empresa, é através do mercado de ações. E quando é que você vai investir no mercado de ações? Quando você confia naquela empresa. Imagina que você vai entrar numa empresa que você tem uma perspectiva, porque você lê um balanço, que você vai fazer um investimento em ações, você vai buscar os balanços, vai buscar os dados contábeis da empresa, e esses dados são fraudados. Então, para que isso não acontecesse mais, a lei Sarbanes-Axley, ela surge com mais rigor nos controles da organização, nos dados da administração. Então, há uma acuracidade maior. E esses mesmos ditames da lei que ocorrem nos Estados Unidos, primeiro atingem o mercado brasileiro, que as empresas que lá negociam, têm que seguir as normas de lá. E a nossa governança cooperativa, os nossos códigos, eles adotam os princípios, a maioria deles, constantes da SOCS. Então, eu diria que essa legislação, junto com o Fundo Lens e com o Carte Bury Report, é basicamente a origem legal da governança cooperativa, origem legal e origem geral da governança cooperativa no mundo. E quais são as principais características da governança cooperativa no Brasil? E qual o maior influenciador para chegar no patamar atual? No seu livro, há um capítulo em que você coloca, pontua a governança corporativa nos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido. Qual no Brasil, quais são as principais características? É, no Brasil nós temos um código de governança cooperativa, esse código ele é criado, é editado pelo Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa, o IBGC, e obviamente ele segue, a gente segue um padrão, é mercado alemão, a gente trabalha com o mercado alemão, se influenciou por ele, mas segue as normas, os padrões mundiais, os códigos de governança cooperativa, eu comparei esses códigos de governança cooperativa ao longo do meu trabalho, eles têm basicamente a mesma estrutura, diferenciam um pouquinho de outras algumas colocações, mas o mercado brasileiro ele é um pouquinho diferente porque a gente certifica, vamos assim dizer, as empresas já existentes, na maioria dos mercados, a empresa está numa postura e nós não, nós pegamos essas empresas e em função das características, dos níveis que ela adota, ela é certificada, então nós temos nível 1, nível 2, quer dizer, mercado tradicional que segue as normas legais somente e aí com adesão voluntária você tem o nível 1, nível 2 e o novo mercado, então em função do seu nível de comprometimento, porque o novo mercado é o maior nível, você tem um nível maior de governança cooperativa. Para a gente concluir um pouquinho do que diz no livro todo, podemos dizer hoje que o desempenho organizacional de uma empresa, de uma instituição está diretamente ligado às boas práticas de governança corporativa? Eu fiz uma pesquisa para o meu doutorado e isso foi uma das coisas que a gente buscou, então nós analisamos no mercado nacional, pegamos o setor elétrico somente, não pegamos outras empresas, quer dizer, escolhemos esse setor porque entendemos que as empresas eram mais ou menos homogêneas e que se a gente pegasse um, analisasse um fator nós teríamos condições de dizer que empresas com e sem governança que aquele fator teria uma influência direto dessa adoção. Então nós na época analisamos três indicadores, indicadores econômicos e financeiros das empresas que medem desempenho também e dos três indicadores em onze a influência da adoção de governança corporativa foi positiva e em dois deles nós não conseguimos detectar se era positivo ou não, quer dizer, então de treze para onze nós percebemos que há sim, a gente pode afirmar categoricamente que há uma influência direta e positiva da governança corporativa entre a adoção das práticas adicionais e o desempenho dessas empresas. Para quem está começando agora, para os estudantes, você acha que é um caminho importante trabalhar a governança corporativa, tentar entender melhor o que é a governança corporativa para o mercado de trabalho, Lúcio? Sim, eu acredito nisso sim, tanto para as empresas públicas quanto para as empresas privadas, quando você vai estudar a sustentabilidade das organizações, a governança corporativa é que garante essa sustentabilidade. E eu diria mais que uma empresa, ela, se não adotar, mesmo que não formalmente, princípios de governança corporativa, ela não é ética. Então, para ser ética, ela precisa de ter governança corporativa. E para ter governança corporativa, ela será uma empresa ética. Então, eu acredito que é um caminho sem volta e a gente realmente tem que se internalizar nesses conceitos e desenvolver esses conceitos dentro das organizações. Está ótimo, Lúcio. Mais alguma coisa que você gostaria de falar a respeito do seu livro, a respeito desse tema de governança corporativa? Eu acho que é um tema que a gente é, é um tema encantador. Então, para finalizar a nossa entrevista aqui, eu diria que eu recomendaria aos administradores, principalmente, que é a nossa profissão, aos alunos de administração que lessem sobre governança corporativa. Eu reafio mais uma vez, nós temos, além das citações na internet, de artigos e teses acadêmicas, nós temos também uma literatura vasta hoje sobre o tema. Nós temos autores que são representativos e tratam muito bem o assunto. Então, a gente hoje não pode dizer que não conhece por carência de informações. Nós temos essa informação no mercado, é só buscar. Está ótimo, Lúcio. Muito obrigada pela sua entrevista. Esperamos contar com você aqui mais vezes. Obrigado. Eu retornarei. Eu agradeço as perguntas. De alguma maneira, divulga o trabalho de um administrador. E agradeço também os que estão me ouvindo, me assistindo e recomendo, mais uma vez, boa leitura. Bom, e você que queira ler sobre governança corporativa, aqui o livro Governança Corporativa, Teoria e Efeitos nas Empresas, do administrador Leocir Dalpai. Ele está disponível na loja ADM Livros, do CRARJ. Entra no nosso site, você pode comprar. Tem muitas outras obras super interessantes que falam a respeito da administração, a respeito de temas pertinentes para a nossa profissão. Fora isso, acompanhe-nos nas mídias sociais, no site, na rádio e na TV. Onde tem administração, tem o CRARJ. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho